Essa música é minha e do César Augusto, Aqueles Olhos. Onde estão aqueles olhos que até hoje eu procuro? Dois faróis da madrugada do meu quarto escuro. Onde estão aqueles olhos que falavam só de amor? Estrelas que eu vi brilhando, mas não sei a cor. Onde estão aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora? Quando amanheceu o dia, o sol levou embora. Onde estão aqueles olhos que eu trago na imaginação? Seu brilho invadiu meu quarto e meu coração. São azuis, são azuis, verdes negros eu não sei. São castanhos, aqueles olhos que eu amei. São azuis, são azuis, verdes negros eu não sei. São castanhos, aqueles olhos que eu amei. Que eu amei. Amém.